É falar alguma coisa para constar na entrega do trabalho da professora Natália, é falar do trabalho que a gente desenvolve, do projeto Educar que a gente desenvolve na Vila Olímpica da Maré desde o ano de 2009, graças ao patrocínio da Petrobras. Esse trabalho que ela está inscrevendo, ele faz parte de ações transdisciplinares. Então, o que a gente busca com esse trabalho que a professora escreveu? É desenvolver o aluno, a criança, o participante de forma integral. Então a gente tem que olhar se ele está, se tem conceitos morais, sócios morais, para que ele, conceitos sócios morais e outros tantos, para que ele se desenvolva integralmente. O que a gente percebe que acontece quando esse trabalho é bem desenvolvido, como este inscrito foi? As crianças e os jovens participantes são capazes de fazer relações, de transferir aprendizagem para outros contextos, se empoderam daquele conhecimento e ainda são capazes de conviver socialmente numa boa relação. Ou seja, trabalho como esse, a gente sabe, que desenvolve o ser humano nas suas três dimensões. São as dimensões cognitivas, intelectuais, a dimensão socioafetiva e a dimensão social mesmo, afetiva e intelectual. Enfim, nosso projeto e esse trabalho busca esse desenvolvimento integral e aconteceu aqui na Vila Olímpica da Maré.